Fala galera, eu sou Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você, patinador iniciante, começar a descer as suas ladeiras É isso galera, desde o vídeo que eu fiz indo para o trabalho patinando, muita gente vem me pedindo para fazer um vídeo de como descer ladeira E aí, uma coisa que eu queria dizer para vocês é, sou patinador profissional de street, no street eu domino falar tecnicamente os movimentos e fazer tudo isso Mas no downhill ou descer ladeira não, as coisas que eu vou falar para vocês, essas duas dicas iniciantes foram a forma com que eu aprendi São 25 anos de patins, então os meus 6 primeiros anos eu vivia na rua, fazer um monte de coisa errada e também descendo ladeira A primeira coisa que você tem que entender e tem aqui no meu canal, os princípios básicos da patinação na playlist de dica de manobra é a postura Ó, joelho, joelho flexionado e peito para frente Se você colocar as duas mãos no joelho, é que eu estou segurando a câmera Se você colocar as duas mãos no joelho e tirar ela, você vai estar na postura certa Se você tirar as duas mãos do joelho e pôr a mão aqui na frente, aqui é a sua zona de equilíbrio Então você tem que entender que essa é a postura para você descer uma ladeira, olha Você vai adquirir velocidade e vai ficar travado, travar teu abdômen Vai descer, alguns se a ladeira é muito comprida, descansa com as mãos no cotovelo Outros sempre com a mão atenta aqui na zona de equilíbrio Mas você tem que entender que essa é a postura E lembrando que esse é o jeito de descer ladeira iniciante Então, isso que eu estou te falando de postura é quando você encontra aquela ladeira que está vazia Ah, tem essa ladeira aqui, não tem perigo lá no final, que eu preciso frear, que eu não posso chegar com velocidade Não tem carro nenhum, eu vou descer ela inteira na postura assim ó Inteira na postura Agora você vai descer uma ladeira e você está vendo que não tem carro nenhum Como eu te falei no início do vídeo, joelho flexionado, peito levemente para frente Você pode pôr as mãos no joelho aqui ó, os cotovelos no joelho Ou um pouco a mão para trás ou a mão aberta para o equilíbrio Entendeu? E manter, manter sempre firme essa posição Se levantar você vai pegar muito vento e vai dar uma parada Mas pode te desequilibrar Então, posição sempre ó E aí uma segunda maneira Que é a maneira mais segura de você descer uma ladeira Você está fazendo um urban, você é patinador iniciante Você está fazendo um urban e tem uma ladeira sinistra Que você não consegue descer Ou que lá no final vai ter carro Não vai ter como você frear É você ir fazendo S na descida E aí o que acontece? Você não pode fazer um S com os pés em movimento assim ó Por que? Porque esse movimento, o que vai fazer? Você vai descer ela tranquilo no S É churrinho Você vai fazer ela tranquila no S Mas você vai adquirir velocidade Porque esse jeito, o que acontece? Você acaba pegando velocidade Começa a dar umas estilingadas em cada curva Então o certo é assim ó Você quando está aprendendo a fazer curva Tem aqui no meu canal Como eu já falei, princípios básicos É como se fosse um frear de lado Você faz a curva batendo o pé assim ó Isso, você bater os pés e tracionar as rodas Isso vai fazer com que você freie Então, essa forma iniciante de descer Você não pode descer o S com as pernas Tipo com as pernas juntas e fazendo as curvas Vai pegar velocidade igual Claro que você não vai estar descendo a ladeira reta Pegando a maior velocidade Mas você vai continuar atando teoricamente em uma boa velocidade Então ó Eu estou aqui Vou começar a fazer ó Ó Ó Isso vai fazer eu frear Olha aí na descida como é que é Então galera O primeiro passo ó Comecei uma descida leve O primeiro passo iniciante É você bater os pés E fazendo o S Você vai controlar e vai descer toda a rua Ó Esse Seria o passo primeiro Iniciante Como eu já havia falado pra vocês E a segunda maneira iniciante É o compasso Vale lembrar que essa segunda maneira iniciante Depois que você adquirir muita velocidade Fica difícil você usar ela Olha só Com muita velocidade o compasso Ó Vou muito rápido Aí ó Ó Eu consegui travar Eu consegui frear Se você pegar muita velocidade Já não se torna uma maneira De descer a ladeira iniciante Se torna uma maneira avançada Você já domina o compasso Numa velocidade extrema Então Desde o princípio da ladeira Ó A ladeira começou A ladeira começou A ladeira começou Você já vem Com o compasso aberto Já vem travando Olha aí Numa ladeira Ó Já desce ela Desde o princípio Com o compasso Já tô descendo controlado Controlado Tô pegando muita velo Vou bater meu pé Vou bater o pé pra trás Opa A descida tá terminando Segurança Postura Postura E desce E uma coisa que você pode fazer Pra treinar o compasso Primeiro treina isso Fica parado no chão Assim ó Abre Fecha Abre Fecha Abre Fecha E aí Isso até é uma forma De você aprender a frear Na reta Você que é patinador iniciante Aqui no canal Já tem esse vídeo De dica de manobra De como frear Mas tô relembrando aqui Pra esse vídeo De descer a ladeira Ficar mais claro Ó Eu tenho duas patinadas Ó Abre Fechei Entendeu? Então é isso galera É Você descer No zigue-zague No S Você desce no zigue-zague No S É Batendo os pés Porque essa forma De fazer a curvinha Batendo os pés Você tá freando Entendeu? Você tá freando A segunda maneira É o do compasso Você descer com as pernas abertas E peito levantado Pro vento te parar E vocês viram aí Que uma hora Eu tava com muita velocidade Abri o compasso Bati as pernas E tive que bater O traçado de pé atrás Esse já é uma maneira Muito mais elevada E eu vou tá fazendo Um próximo vídeo Explicando isso E vale lembrar também Que vai começar Uma série de vídeos Aqui no canal também Eu aprendendo slalom Cara Já tô assistindo uns vídeos De uma garota Que manda muito bem No slalom E é Eu quero aprender Pelo menos As coisas básicas Do slalom Aí eu aprendendo As paradas básicas Do slalom Vocês aprendem Junto comigo Demorou? E é isso galera Eu espero que vocês Estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Com que eu gosto De fazer pra vocês Gostou? Curta, compartilha Pros amigos Vamos expandir A cultura da patinação Mais e mais E não deixe de acessar GoRoller.com.br E em qualquer compra Na GoRoller.com.br Pode ser no cartão Em 10 vezes Você tem 5% De desconto No cupom Zamba Ou chama a gente aqui No WhatsApp Pra trocar uma ideia De patinador Pra patinador E aí Tchau, tchau